Galerinha, a nossa atividade de natureza e sociedade hoje é no livro, tá? Referente à data comemorativa do dia das mães, que será no próximo domingo. Aqui, comemoramos o dia das mães no segundo domingo do mês de maio, ok? Olha só, a tia vai recitar para vocês, tá? A quadrinha que tem aqui, que é um pequeno trecho de um poema, ok? A tia vai recitar para vocês, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram esse pequeno trechinho que tem aqui. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Nós temos aqui um coração, dentro desse coração está escrito Mãe. A tia pintou o coração com lápis de cor e nós vamos, em seguida, fazer uma outra parte do comando do dever, ok? Vocês vão pintar o dever de vocês, o coração de vocês. A tia usou lápis de cor. Deixa eu dar só uma reforçada aqui, tá? E depois, o comando do dever pede para que a gente passe com tinta na cor vermelha, tá? Com a pontinha do dedo, nós vamos fazer em volta do coração marquinhas. Então, nós vamos fazer marquinhas em volta do coração com a pontinha do dedo. O seu dedinho, meu amor, para ficar de recordação para a sua mamãe, ó. A tia está fazendo aqui com o dedinho indicador dela, tá? Olha só. Vocês vão fazer marquinhas com o dedinho na cor vermelha em volta do coração, ok? Deixa eu fazer mais umas aqui para ficar bonito. Olha só. Aqui fica a sua digital, tá bom? Olha que legal. E isso também é um presente para a sua mamãe, ok? Então, galerinha, essa atividade está na página 49 do seu livro de natureza e sociedade, onde nós trabalhamos a nossa data comemorativa do mês de maio, dia das mães. Espero que vocês se divirtam com a atividade e que quando estiver pronta, sem secar, você mostre para a sua mamãe a sua atividade, tá bom? Dê um grande beijo e um abraço nela para comemorar, tá? Esse mês que nós temos o Dia das Mães. A tia roubou o suma falar o mês, né? Hoje em maio é o mês das mães. E também no segundo domingo, que será o próximo, nós vamos ter o dia que nós vamos comemorar o Dia das Mães, ok? Beijos!